E seguinte, eu vou fazer algo que eu nunca fiz, vou chegar bem perto aqui e vou mostrar essa raridade aqui, porque não é sempre que essa placa tá aqui, meu filho. Eu vou mostrar bem de pertinho, plaquinha de Alexandria. Olá, gente, a mulher tá dando a volta. E me contaram aqui que ela é fã, ela é fã. Invadiram. Filho, todo mundo lá. Ei! Ele deu um tchau, ele deu um tchauzinho. É. E como eu sempre digo, hoje é dia. Sim, meu querido, hoje mais um dia de gravações do Walking Dead. Tô de volta aonde? Em Senoia, o lugar onde eu tô mais vindo nesse período agora que eu tô aqui nos Estados Unidos. Os lugares que vocês mais gostam, onde eu gravo vlogs e tudo mais. E sim, recebi informações privilegiadas sobre gravações no dia de hoje. E eu vim aqui conferir pra ver o que a gente consegue pegar, se a gente consegue fazer um vazamento igual das outras vezes. E assim, tá bem tranquilo por enquanto, mas vamos andar pra tentar descobrir. E seguinte, hoje tem gravações, mas eu quero mostrar um negócio diferente pra vocês. Eu quero tentar ir lá nos muros de Alexandria e mostrar o que que tá esse preparo de gravações. Que hoje eu tô corajoso, meu querido. Vamos ver o que que acontece. Mas antes de tudo, claro, né? Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora. Tudo bom com você que tá assistindo? Então eu tô muito, mas muito bem mesmo. Espero que você também esteja, né? Eu sou o João Victor, pra você que não conhece. E hoje eu tô de volta. Já falei, já expliquei. Locais de gravação de The Walking Dead. Tentar acompanhar, pegar uns vazamentos pra vocês. E dar uma olhada aqui. Renata, né? Nossa amiga que tá aqui sempre com a gente firmeza. Você sabe o que é essa pedra aqui? Eu tenho que contar a história disso aqui antes de tudo. Essa pedra deve ter uns 10 anos que a gente tem ela. Essa pedra é uma pedra rara. Ela vem do Brasil. Eu trabalho com mármore. Trabalho com isso aqui nos Estados Unidos. E o rolê é o seguinte. A gente tá indo agora levar essa pedra de presente pra mulher que a gente conheceu aqui. Que eu não vou mostrar aqui, porque senão é sacanagem com ela também. Que ela que manda os documentos, os negócios. Mas levar isso aí de presente pra ela, porque ela tá dando informação e tudo mais. Então merece um presente assim. A Renata tinha prometido pra ela uns dias, a gente tinha esquecido. E hoje a gente tá trazendo de volta, porque ela lembrou. Ela lembrou de avisar. Tá sendo nosso contato infiltrado aqui em Senóia. Lembrando que a gente não pode mostrar. É, a gente não... Nem a pessoa. Nem ela. Mas eu vou lá, já já eu volto. Pronto, meus queridos. Entregamos a pedra. Entregamos o presente dela. Queríamos muito mostrar, mas evitamos. Ela também não fica muito confortável de aparecer. E até pode dar ruim pra ela, porque ela tá passando as informações privilegiadas. Mas, ela ficou muito feliz. É uma americana bem bruta mesmo, dessas assim. Então, tipo, ela nunca recebe esse tipo de coisa. E é bem paradão aqui pra ela. Mas outra coisa é que no meio do caminho, passando ali, a gente descobriu um pessoal que é fã. E dá uma olhada aí o que aconteceu. Gente, olha isso aqui que eu achei que loucura. Esse pessoal aqui trabalha com alguma coisa relacionada ao Walking Dead e turismo. Esse tem um zumbi dentro do carro, que fica dando tchau, acenando pros outros. Muito interessante. Olha aqui, o carro todo cheio de sangue e tudo mais. Muito legal. Pois é, voltando aqui agora, pra atualizar, né? Essas duas mulheres, elas descobriram a informação pra mim. Porque eu tô vendo, tá tudo muito parado aqui. Olha aqui, Renata tá aqui, ó. Mas, ó, Alexandria, o moinho tá ali. Tem um caminhão no máximo e não tem muita coisa aqui. O que eu ouvi hoje é que as gravações vão ser nessa rua aqui, ó. Essa rua aqui fica de cá. Só que, por enquanto, não tem nada. E o que aquelas mulheres me contaram foi... As gravações vão acontecer de tarde. Elas descobriram, elas conhecem alguém que mora na região dentro dos muros de Alexandria. E essa pessoa informou pra elas. Então, é isso. Já temos a informação e tudo mais. Mas logo tá chegando a parte da tarde mesmo, porque tá próximo do meio-dia. Enquanto isso, eu vou mostrar o que dá pra descobrir por enquanto. Já viu uma coisa? Dá uma olhada ali. Ali tem um guindaste. Aquilo ali eles usam pra poder gravar e fazer iluminação, ó. Quando tem esse guindaste, geralmente é quando vai ter gravação. Essas gravações devem envolver alguma coisa dentro dos muros. Ou alguma coisa parecida com isso. Então, vamos andando aqui pra tentar descobrir. Provavelmente, essa região aqui, mais tarde, eles vão fechar. Vão fazer alguma barreira. Não sei o que vai acontecer, mas vai. Olha aqui, tem esses negócinhos de iluminação que eles usam de noite. Caminhões estão bem aqui, ó. O moinho continua bem queimadinho e tudo mais. Uma coisa interessante a se informar, né, pra vocês, é que provavelmente essas gravações podem ser do segundo Mid-Season Finale. O episódio 16, né. O último episódio da segunda parte. Que aí a gente vai parar e depois esperar só a terceira, que é a última de The Walking Dead. Olha, gente. Primeiro indício de gravações. Tá vendo a plaquinha ali, ó. Quando colocam essa placa é quando vai ter gravações. Nos outros dias, eu já até mostrei aqui no canal. Vem na frente desse portão, não tem nada. Eles só colocam um dia que vão gravar aqui e isso aqui vai aparecer em cena. Então, provavelmente, logo a produção, inclusive, isso aqui é da produção, tá chegando aí e vai gravar aqui. E seguinte, eu vou fazer algo que eu nunca fiz. Vou chegar bem perto aqui. Vou mostrar essa raridade aqui, porque não é sempre que essa placa tá aqui, meu querido. Eu vou mostrar bem de pertinho. Plaquinha de Alexandria. Dá uma olhada nesse portão bem de perto. É muito alto. Vão gravar aqui hoje, ó. Inclusive, esse ângulo aqui aparece em The Walking Dead várias vezes, né. Pois é, esse é o exato local onde Meg e os outros chegam em Alexandria, né. Eles estavam, gravaram nesse exato local onde eu tava, assim. Eles vêm pelo mato ali e tudo mais. Entram lá no episódio 17, né, nos extras. Hoje é ousadia, meu querido. Só que o engraçado é o seguinte. Tem um casal que tá vindo bem aí atrás. Eu vou ver se eu consigo pegar na gravação. Aquele casal ali é louco da cabeça, meu querido. Eles acabaram de vir lá do meio de onde é a produção. Eles simplesmente foram quase lá de frente ao portão e tacaram câmera debaixo. E tudo quanto é fresta de entrada dos muros, eles colocaram. Mas eles são muito mais loucos que a gente. Gente, e seguinte. Enquanto não tá acontecendo nada, enquanto não começaram as gravações, tamo aqui, acabamos de comer. E eu queria mostrar algo interessante. Comemos no Nick and Normans, que é o restante do ator do Daryl, que eu já mostrei aquelas 200 vezes, então nem faria muito sentido. Mas agora eu quero mostrar isso aqui, ó. Esse lugar de sorvetes. Não sei se vocês lembram em outro vídeo que eu tinha falado. Main Street Fudge Ice Cream. Esse lugar aqui, sim, como eu já tinha falado em outros vídeos, que usaram o sorvete daqui naquelas cenas do Eudine tomando sorvete em Commonwealth, lá com a Stephanie e tudo mais. A produção fez uma parceria com a loja e tá fornecendo como se fosse o sorvete de Commonwealth lá na série. E hoje, sim, eu vou experimentar desse sorvete que eu tinha prometido. Hoje já dá, né? Porque, assim, no outro dia que eu vim, não tava cabendo tanto que eu tinha comido. Então, vamos ver como é que eu rolei aqui. Olha aqui, meu querido. Aqui o sorvetinho, sim. Esse sorvete, provavelmente esse aqui de morango que usaram, eles forneceram. A mulher aqui me confirmou, então usaram aqui mesmo. Olha aqui o sorvetinho da Renata, meu querido, na casquinha, igualzinho lá na série. E vamos pegar umzinho pra poder experimentar, pra ver como é que é, né? Olha aqui, meu querido. Olha isso aqui. Sorvetinho, ó, até caiu na minha mão aqui. Sorvetinho que o Eudine comeu com a boca boa, agora vou poder experimentar ele. Só que, obviamente, é muito feio experimentar ele aqui. Então, é isso aí. Gente, o que é isso, gente? Olha o tamanho que tá aqui ainda. Agora que tá do tamanho de um sorvete que eu tomo no Brasil, eu não tô aguentando mais não, velho. O sorvete é grande demais, é muito grande. Não é as bolinhas de sorvete tranquila, é uns trens gigantes. Olha ali, aquele pessoal da produção, ó. Tá vendo que a mulher tá com a sacola na mão? Aquilo ali, ela foi buscar comida. Tá escrito Nick Normans no saco, foi buscar comida no restaurante do ator do Daryl, sabe? Provavelmente ele fornece alimento pra eles ali e tudo mais. Então, se é mais indício que eles estão trabalhando aí pra alguma coisa. Gente, olha isso. A mulher acabou de entrar lá dentro com o carro, olha aquele carro lá. O portão tá aberto por algum motivo, a produção tá movimentando muito aqui. Mas ela entrou errado. Olha lá, gente, a mulher tá dando a volta. E me contaram aqui que ela é fã, ela é fã. Invadiram, meu Deus. Olha lá, ela tá saindo agora, provavelmente brigaram com ela. Lá vem ela saindo. Filho, que pessoa louca, gente. Todo mundo perguntando pra ela o que ela viu lá dentro. Gente, que pessoa louca, gente. A pessoa invadiu. A gente perguntou pra ela, ela disse que não viu nada, que não falou nada. Provavelmente deram uma dura pra ela lá dentro e ela ficou com medo de contar alguma coisa. Muito estranho, muito aleatório. Mas as movimentações estão começando aqui, então vai ficar muito bom. É, nesse momento eu comecei uma live no Instagram mostrando o início da movimentação para as gravações, os preparativos. E fomos surpreendidos. Dá uma olhada aí. Ah, ok. Ele tá avisando, gente, que o policial tá avisando que eles vão gravar aqui mesmo, nessa rua, agora. Acabou de avisar. E que a gente tem que ficar mais pra trás ali. Tem essas árvores, mas dá pra ver também. Ó, estão fechando a rua agora, segundo ele. We're closing the road now. Eu torço muito pra que nós vejamos alguns soldados, né, de Commonwealth, com a galera, porque ia ser muito legal. Commonwealth é a nova comunidade, né? Ó, chegou mais produção pra lá. Mais produção ainda. Ela tá chegando mais... Nossa, vazando pra você. Soldados de Commonwealth. Soldados de... Foi só eu falar, meu querido. Olha os soldados lá. Olha os soldados de Commonwealth. Gente, olha os soldados lá. Olha os caras de soldado. Gente, seguinte. Chegamos aqui. Conseguimos um ponto. Polícia acabou de tirar a gente do lugar ali. Caminhão de produção chegou. E a gente acabou de avistar, sim. Eu tava no meio de uma live do Instagram. Soldados de Commonwealth dentro de Alexandria. Eles acabaram de chegar pras gravações que vão acontecer ali. Olha, eles chegaram lá. Dá uma olhada aqui, meu querido. Olha eles lá. Soldados de Commonwealth lá dentro. Lembrando, tamo dentro dos portões aqui, ó. Polícia, polícia de novo. Muita gente. Eles tão preparando pra gravação. Só aqui pra vocês no canal que eu consigo vazar esse tipo de coisa. Um vazamento exclusivo. Quem foi na live, inclusive, viu antes. Então segue no Instagram pra você não perder nada. O Instagram tá aparecendo aí embaixo. E vamos seguir, ó. Os soldados estão ali. Vou mostrar mais. Filho, todo mundo lá. Ei! Olá! Ele deu um tchau. Ele deu um tchauzinho. Lembrou muito o Mercer, só que não tá com a armadura do Mercer. O que será que eles tão fazendo ali? Não sei. Say hi! Estão olhando pra cá dando tchau. Os soldados dando tchau pra gente. Os soldados deram um tchau pra gente, gente. Os soldados de Commonwealth, eles tão vindo aqui fora. Será que eles vão vir aqui fora? Não, não vieram. Não deixaram, eu acho. Sacanagem. Primeiríssimo vazamento muito louco pra vocês. Ou seja, soldados de Commonwealth estão em Alexandria. Agora, a cena, o que que envolve, eu não sei. Ainda tô esperando pra ver. E atores também tamo aguardando. Vamos ver o que a gente consegue descobrir. Por enquanto, a galera que é fã, tudo tá reunido ali, ó. A distância que nós estamos é exatamente essa. Tem muita galera da produção lá agora. Pode ver ali, ó. Todos reunidos, preparados pra alguma coisa. Só observando. É, a partir daí as gravações começaram. Começamos a ver muita coisa. Só que isso vai ficar pro próximo vídeo. Tem muito vazamento importante. Pra você ter ideia, eu consegui ver a cena completa sendo gravada na minha frente. Então já clica nesse like aqui pra me ajudar demais na divulgação disso aqui. Se inscreve aqui pra você não perder nada. Compartilha com os amigos. E no mais, é isso aí. Já já tamo de volta. Um abraço. Fui!